No plenário, o presidente Renan Calheiros anunciou o corte de 15% nos contratos de terceirização da Secretaria de Comunicação Social da Casa a partir de julho. O que significará uma economia de quase 5 milhões de reais ao ano. Hoje o setor tem 332 terceirizados, segundo Renan. Para reduzir o impacto dos cortes, Renan Calheiros disse que vai aumentar o número de servidores efetivos na comunicação. Aproveitaremos aprovado no último concurso para cobrir parte desses espaços. Assim como convocaremos para que retornem ao Senado Federal os servidores da área de comunicação, todos os servidores da área de comunicação, sem exceção, que estão cedidos para outros órgãos das três esferas de poder. O presidente também prometeu investimentos em tecnologia. Um investimento da ordem de 15 a 20 milhões de reais, com que novas ilhas de edição e câmeras serão adquiridas. A expectativa de que os equipamentos possam ser entregues até o final desse ano. O presidente reforçou a autonomia dos veículos da casa. Os órgãos e seus profissionais trabalham no Senado Federal com absoluta liberdade, com ampla autonomia. Todos entendam que alguns ajustes serão feitos, também de pessoal, muitos ajustes serão feitos no contrato, mas nós vamos ter, certamente, mais investimentos na TV e na rádio do Senado, melhor qualidade. Eu sinto-me tranquilizado diante da manifestação perempitória de V. Exª. Espero, sinceramente, que esse corte não atinja os funcionários que nos ajudam há tantos anos. V. Exª colocou, talvez, muito mais com certeza, o sentimento de todos da casa que se sentem representados por V. Exª, no sentido de valorizar e dar a importância necessária a um setor vital, ao verdadeiro coração legislativo da casa, que faz com que pulse o trabalho parlamentar. De acordo com o presidente Renan Calheiros, o dinheiro para investir na comunicação do Senado virá da venda da folha de pagamentos dos funcionários à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. Ele também conta com recursos do Fistel, um fundo formado pela contribuição das empresas de telefonia. Segundo Renan, o Senado tem direito a cerca de R$ 20 milhões do Fistel. Para que o dinheiro seja liberado à comunicação pública, tem que ser regulamentado pelo Poder Executivo. Então, vamos lá.